A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma peça que é muito forte para patrocinar Não, 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 não Não, não, não Eu sou o outro que na loja Eu sou muito importante Eu sou o outro que é meu vizinho Eu sou o outro meu poteiro Entendeu? Você checa. O gajo está bem, ele fica muito sério no nosso trabalho. O gajo sofreu um trabalho de comunidade, que o vlog é bizarro, é nós, irmão. Hoje não sei naquela, é nós, é nós, é nós. Pica 1.5, nós siga lá, rapaz. Punga MC na casa. Hoje não está tipo shake. Ih, pega ali. Tá ali, bicho. Hoje não está tipo shake, lá do bairro, não caça para, tem que baita, putz de meia. Gente, tem que dar essa altura aqui, tem que sair pesado, estamos aqui, vibrados. Hoje é tipo de patrón, você entende? Yo. O bebe, o bebe? O bebe em cima. É um carro ou o bolo? Isso já sai pesado, o bebe em cima. O bolo pode sair, que está bem, eu. Ah, bota mesmo que sai, que vai vir a minha turma. Qual é, mano? E nós? Toma a selva. O bolo está aqui, não pode vir aqui. Já, 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 já sabemos. Tem que ir para o bolo, o bolo está aqui, tem que ir para o bolo, vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 ali. Esse é o bolo de coconute. Deli, deli, deli. Blog, pisado, manos. É nós. E dedica os primeiros vlogs, nos afazes ali. Lina, Santiago, quebra canela. Um bolo de coconute. Mais, já, já. Próximo pararam. Em Maio. Depois de Maio. O Moussa estava brava. E bravo, o povo, o São José, o São Vicente. Eu nunca conheço a rua, o Camila, mas o São Vicente. E eu nunca tenho parado. Tenho que ir à minha casa. Vocês me ligaram que eu havia me inscreveu, minhas portuguesas. O M.C. Sempre pararam. A gente está indo com as ruíes, mano! Mano, tem um broal que te acha que é um pouco de protetor solar, mas se vira é só um pouco de protetor solar. Ele é! Ele é! Vai vira e não só pensa a cara! É uma rede! Ele é uma rede em si, ó! Obrigado! Bom, o que é que acontece na filmagem? Primeiro eu vou subir para protetor solar ou só na mão! Primeiro eu vou subir para protetor solar, mas se vira! Que negócio é muito bom, mano! Como é que é ser ora? Supremo! Refrescante e protetor! Refrescante e protetor e aconselhado de suave! Você quer dizer? Você quer ver o primeiro cartão? Só você quer ver o primeiro cartão, não sei mais disso. Ideal para... Você quer dizer? Com uma língua. Eu sou o destinado. Que destino! A sua destinação, mano! O único boy se localizou. Sério. O meu, ele se perseguiu, ele persegue o sonho! O sonho que o sonho? É que ele é orgulho! Que ele estava ali, que ele era direto! Que é uma canela safa! É 30 mil que estão ali! Filha de Rico é maravilhoso! É, se liga no bangulho! É um prazer! Sou, sou, sou! Filho de cheiro! Senhora é bugado! Bugado, 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 bugado! Óbvio que o senhora não cai na senhora! Pega assim!